Música Os timbres agudos do violino sempre foram companheiros da Paula. A paixão pela música se transformou em profissão. Ela tocava em casamentos e eventos, mas com a pandemia precisou parar as atividades. Onde a gente teve essa ideia para matar a saudade de tocar junto e também para trazer uma mensagem de esperança, de apoio aos nossos colegas músicos que trabalham nessa área, vivem da música e nesse momento estão parados por conta disso tudo. O mesmo aconteceu com o Natan, que é flautista. Veio esse momento difícil para todos nós, nós ficamos em casa e parados e foi aí que a gente pensou numa ideia de fazer alguma coisa, já que a gente estava em casa, a gente poderia criar ou fazer alguma coisa para dar uma esperança. Para marcar esse período difícil para todos, oito músicos resolveram fazer o que mais amam e levar às pessoas uma mensagem de dias melhores através da música. A ideia é que cada um gravasse do seu próprio aparelho de celular a música We Are The World, do Michael Jackson, que ficou conhecida mundialmente pela gravação cujo objetivo foi solidarizar para o combate à fome no continente africano. A nossa ideia foi utilizar a mesma música para transmitir uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo homenagear a todos os profissionais da linha de frente no combate ao Covid, que todos os dias arriscam suas próprias vidas pelo bem do próximo. Mas como tocar uma música com diversos instrumentos se cada um está em casa devido à pandemia? Quando há vontade de fazer, sempre se encontra um jeito. Com os recursos que tinham e muito amor, eles se empenharam para fazer uma versão especial da música que marcou uma geração. Cada um gravou em casa com o recurso que tinha, né? Então, a maior dificuldade para gravar, acredito que seja essa parte do recurso. É iluminação, às vezes a gente não tem uma iluminação apropriada, uma câmera, né? Com uma qualidade boa, equipamentos, para que o vídeo ficasse melhor possível, né? Então, cada um fez da melhor maneira. A letra da música, gravada há 35 anos por Michael Jackson, fala sobre a união de todo o mundo, algo muito necessário nos dias atuais. O texto que fala que nós somos todos parte da grande e maravilhosa família de Deus, mais ou menos assim. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que ser um só, procurar ajudar um ao outro, ter fé em Deus, né? Que é o que vai nos manter. O vídeo será publicado nas redes sociais com o intuito de chegar aos ouvidos e corações de todos que precisem da mensagem de fé, união e positividade em um momento tão difícil. Não é um momento difícil que vai fazer com que a gente perca as esperanças. E sim, é um momento difícil que vai fazer com que a gente fique mais forte para o futuro. Tchau!